Bom dia pessoal, já é fim do ar, dia 29 de novembro E estamos aqui no Detran de Fortaleza As eleições 2020 para prefeito do município E a movimentação razoável Era nesse portão aqui, agora é lá ou não de lá Entendeu? É mais complicado ainda para votar Eu trouxe a sogra aqui para votar Que não consegue andar muito, aí trouxe para votar Estou esperando ela votar para ir embora Mas onde eu voto é do lado da minha casa Não tem 100 metros para votar Eu acho que o cara que vota mais perto de casa sou eu Quase dentro de casa a urna lá, a sessão Tá aí, eu estou aqui na Avenida Godolfê do Marcial Do lado aqui do Carrefour Movimentação razoável, passa duas pessoas, três, quatro Não tem esse horror de gente, né? Tem muita gente que vem depois da praia Outros vêm antes da praia E é por aí o negócio Um abraço grande a todos aí Tchau Estamos aqui no Zetac Rocan Em breve ele vai ser vendido, viu galera? Estou nos planos aí de comprar um Fit 1 bicudo E não é pena vender, porque esse carro é bom demais O motor desse carro aqui é como se fosse esse carro da frente aí Anda muito Não tem problema de nada Mas vou vender Você pega um carro de quatro portas Valeu, um abraço grande Tchau Tchau